A situação do Judiciário Maranhense ganhou destaque essa semana com um atentado contra o juiz da comarca de Buriti, como foi dito aí pelo repórter Ciro Mineiro, o Jorge Antônio Salles Leite. Sobre o assunto, eu converso agora com o segundo vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, Ângelo Alencar dos Santos. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Hoje nós temos cerca de 300 juízes no Maranhão. Todos estão sendo ameaçados ou é algo pontual e localizado? Bom dia a todos. Algo pontual e localizado, Gilmar. Houveram já alguns episódios tristes de violência, mas nós observamos que isso é bem pontual, como a gente relatou, e não tem isso, uma ameaça coletiva sobre a magistratura do Maranhão. E o que se tem buscado a cada momento é dar condições, tanto de trabalho e condições de segurança aos magistrados. E a gente observa com a reportagem que esses investimentos já se iniciaram. É claro que a gente sabe também que é uma demanda de orçamento muito pesada. Então a gente tem que entender também que esse investimento tem que ser a média e a longo prazo, mas tem que ser feito e a Associação dos Magistrados tem sido vigilante quanto a isso. A maioria dos fóruns hoje não dispõe de um sistema de tecnologia e de pessoal de segurança para os magistrados, para os serventuários? O que nós temos hoje investimento é de segurança armada. Quase todos os fóruns já têm isso. E esse investimento de tecnologia, como eu falei, que é um investimento de despenho muito maior de orçamento, tem sido feito de forma gradativa. A reportagem já mostrou que São Luís, então isso tem acontecido de forma gradativa. E das comarcas maiores até as comarcas de uma menor movimentação de pessoas, de advogados e também até de juízes nas comarcas. Agora, a maioria dos fóruns tem salas onde tem armamento, tem processos arquivados. Há também uma preocupação com esse material? A grande preocupação quanto ao armamento, isso daí já tem sido feito um trabalho constante da diretoria de segurança institucional do Tribunal de Justiça, que tempos passados existiam ainda algumas armas em alguns fóruns e isso praticamente não existe mais, porque constantemente há esse recolhimento dessas armas e destinação para o Exército ou para a polícia, como determina a lei. Então, essa parte das armas tem sido já solucionada. O que tem que se investir, isso daí tem sido um aceno no Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário do Maranhão, nesse sentido, de melhorar essas condições de segurança, principalmente na área de tecnologia. Agora, a gente vê em algumas cidades, as pessoas não aceitam determinadas decisões e envolve quase todos esses ataques a questões políticos partidárias. Ainda não estamos muito atrasados do ponto de vista de entender o processo democrático e de direito? O que é bom relatar e que algumas pessoas falaram é que o acontecido em Buriti não foi da revolta da população. Foi cerca de 10 a 12 pessoas que isso ficou registrado. Nós, tanto eu quanto o presidente de revados da associação, estivemos no local 3, 4 horas depois do ocorrido. Estávamos em Caxias e deslocamos de imediato para o local. E o que a gente observou com a chegada, várias pessoas da população, logo depois do ocorrido, foram até o doutor Jorge, entraram em contato com o doutor Jorge, manifestou um total apoio, dizendo que ele não levasse aquela situação em consideração para deixar a comarca. Então, nós observamos, sim, que a população, no geral, além de ter o doutor Jorge como um juiz que desempenha sua função de forma séria, de forma de uma conduta ética, apoia o trabalho dele. Então, como foi falado, foi um grupo muito, muito restrito, de 12 pessoas foram identificadas, ou não são perseguidas, e que a gente não pode, vamos dizer assim, afirmar que foi toda a população a revolta. Em alguns casos, sim, existe parcela dessa população que, de certa forma, apoiado por alguns grupos políticos, tentam fazer esse tipo de medida. que a gente reprova, que a sociedade como um todo reprova, porque medidas judiciais, ou qualquer, vamos dizer assim, desavença, ou qualquer contrariedade a uma decisão, seja qual for, não é um meio adequado à violência. E nós reprovamos isso. Agora, doutor Ângelo, o senhor é lá de Açailândia, da comarca de Açailândia. E o senhor estava me relatando aqui, nos bastidores, que o volume de trabalho é muito grande. E aí eu complemento, de que forma a associação e os juízes têm acelerado a tramitação desse processo para que haja uma decisão mais rápida para os reclamantes? No geral, nós observamos que, a cada ano, o CNJ e o Tribunal de Justiça, nós temos metas a serem batidas ano após ano. E nós observamos que, ano após ano, o Judiciário do Maranhão, como um todo, tem atingido essas metas. Metas estabelecidas por o Judiciário Nacional e o Tribunal de Justiça, também determinam... Além de exigir essas metas nacionais, exigem outras nossas específicas para o nosso juiz. E nós observamos que a magistratura do Maranhão, ano após ano, tem conseguido atingir essas metas. Obviamente, nós temos um problema do sistema processual, de inúmeros recursos em cada instância. E, muitas das vezes, nós não observamos a efetividade da prestação jurisdicional em termos de redução de acervo processual. Isso é um problema sistêmico que tem que ser enfrentado e foge da seara do Judiciário, porque aí entra as medidas de mudanças legislativas, que aí a Congresso Nacional foge um pouquinho da seara do Judiciário. O CNJ foi criado e houve uma resistência inicial e alguns anos, inclusive, depois, inclusive até querendo descaracterizar o trabalho do CNJ. Como é que a magistratura hoje entende o trabalho do Conselho Nacional de Justiça? Eu acho que o CNJ, há uma avaliação mais positiva do que negativa a atuação do CNJ até hoje. Eu acho que a atuação trouxe mais benefício ao Poder Judiciário. Inicialmente houve uma certa resistência, mas isso daí é do ser humano, quanto às mudanças, sempre resiste no início e não espera avaliar o trabalho ou a importância do Conselho. Eu creio e avalio uma avaliação pessoal que o Conselho tem desempenhado um trabalho muito bom para o crescimento, para a visibilidade do Judiciário. Nós observamos que hoje há um investimento do Conselho e um trabalho até para buscar a celeridade processual quanto à virtualização dos processos. Isso já se iniciou com o processo judicial eletrônico, então o trabalho do CNJ em criar políticas nacionais para o Judiciário, isso é de fundamental importância, principalmente para atacar a dificuldade que nós temos e que buscamos dia por dia da melhoria da prestação jurisdicional. Agora, Juiz Angelo, nessa linha aí, sempre se tem discutido de que o Judiciário deve se abrir um pouquinho mais, ser mais aberto, esclarecer mais os juízes, descer um pouco mais do pedestal. Essa é a média que se discute, inclusive, pelo Supremo. De que forma isso está acontecendo aqui no Maranhão, incentivado pela Associação? A Associação tem aberto inúmeros meios de conversa, de debate com a sociedade. Nós temos programas na televisão em que se discute assuntos do dia a dia. Nós tivemos um programa agora há pouco tempo com tema sugestivo, Juiz é Deus, já que estava lá, e já giravamos outro a respeito do Judiciário. A polícia prende, o Judiciário solta. São assuntos em que nós escutamos e que a Associação tem aberto inúmeros links ou inúmeras vias de conversa com a sociedade justamente para estreitar isso. E nas comarcas, a Associação constantemente tem buscado com que os nossos magistrados estejam, pelo menos anualmente, conversando com a comunidade local, prestando contas do seu trabalho, estreitando a relação com a sociedade local, até para que eles conheçam o magistrado e saibam das dificuldades do trabalho do magistrado, qual é o dia a dia do magistrado? Porque muitas das vezes nos é imputado determinadas situações em que, por puro desconhecimento do nosso dia a dia, das dificuldades do nosso dia a dia. Ok, muito obrigado, doutor Ângelo Alencar dos Santos, que é vice-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Obrigado pela sua presença e sucesso à frente da entidade junto com seus demais companheiros. Muito obrigado.